Atenção, o jornalismo da TV Atalaia mostrou a prisão do traficante internacional, o Samuel de Oliveira, de 40 anos. Aconteceu na última sexta-feira, lembra-se, na zona de expansão aqui da nossa capital. Hoje esse camarada Samuel, ele foi, dizem tecnicamente, recambiado, né? Ele foi transferido para o Rio Grande do Norte, de onde estava foragido. Ô Samuel, você vê pelas imagens, ele entrando aí na viatura policial Samuel, estava em nossa capital, usando, portando documentos falsos. E segundo investigações, vivia no estado com aquela vida, você sabe como é que é, Toninho? Ostentação, é mulherada pra caramba, é bebida ao arrodo, tomava um porre atrás do outro, segundo, inclusive, depoimentos. Ele, quatro irmãos, duas irmãs e o papai são, olha que família, gente, a família que trafica unida, permanece unida? Não, fica na cadeia. São suspeitos de serem braço forte de um grande traficante de drogas e atuam junto a uma quadrilha internacional. Mais detalhes também no nosso Tolerância Zero, audiência Máxima Cláudio Luiz.